MÚSICA 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 Hey, 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 DJ Mikey Mikey Direct Sound, and we are here at Le Shen, and we're doing the wedding and reception today, and we're doing a quick American DJ GIGZONE gig log. That's right, and we want to highlight the American DJ, Geli Profile System. É ótimo. Geli Profile System. Nós estamos fazendo a primeira vez com o controle. E você conhece me. Eu estou muito grande em DMX. Mas, vamos para o espaço em este particular menu. Então, nós estamos em um lado, e eu estou fazendo o controle. Vou mostrar como nós temos isso set up. E isso parece legal. Check it out. Alright. Nós temos o console aqui. E aí embaixo do console, nós colocamos o controle. É uma simples wedding. Com a color azul como o acento. Então, o que nós temos que fazer, é pegar o foot, puxar a color três vezes, e agora nós temos a blue, que é um geli profile system. Check isso. Há um geli profile system. Geli Profile System. Geli Profile System. É muito legal. É muito compacto. É fácil de usar. Vamos lá. Vou colocar o somente de hierro. Ok. Vamos colocá-lo. Vamos colocar a color switch. A program switch. E para as a ligas com a dentro de seu tipo. Ele esteja maquiada ao mesmo tempo. Ele está hoje e atendo a vontade de bateria. Ele está escutando o segundo. Ele está escutando, e você pode black a água fiduciosa. Ele está escutando. Alright, real simple to use, we can push the color and get several different colors or shades. We can also go sound active or program active, so it will do different programs depending on the program we select. We can black out at any time or we can go back to color. It's very cool. Multiple colors for this particular system. Really slick. The Gilly Profile System from American DJ right here in American DJ Gig Zone with DJ Mikey Mike in Direct Sound. Peace! Music. 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 Obrigado.